É isso aí galera, esse circo, eu pedi pra que fizesse esse circo aí porque pra representar a gente de mãos dadas aí, isso aí é pra representar que isso aqui antes de mais nada é uma família, isso aqui é o nosso meio de vida hoje que cada um aqui escolheu e isso aí os nossos familiares estão junto com a gente, sofrem junto com a gente, hoje o tempinho tá fresco aí, mas de vez em quando o sol tá aperta e esse povo tá aí com a gente nessa luta, neste momento vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a Sujão Zanoni. É isso aí galera, neste momento também queria chamar a todos aí em voz alta, em voz baixa pra gente fazer uma oração em homenagem a Sujão Zanoni, esta oração que não depende de religião, não depende de etnia, essa oração que o Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. vamos orar e confiar porque Ele é fiel. Eterno ídolo, Sujão Zanoni, a morte é mesmo uma piada. uma piada de muito mau gosto, pergunto-me todos os dias, por que tem que ser assim? Ela chega sem avisar e nem pede licença, não se importa com os resultados que causa e mais uma vez ela nos pega de surpresa, causando grande dor, tristeza e espanto. Perguntamos-nos, por que chegaste tão cedo para este que sempre o bem fez, não dando tempo de nada a fazer, parando assim todos os seus projetos, desejos e sonhos. Mesmo que saibamos que tudo acontece com a permissão do Deus bondoso, nossos corações não aceitam tamanha perda. E por isso, peço que possua infinita misericórdia, nos perdoe e conforte nossos corações, principalmente o dos pais, que jamais irão aceitar que seus filhos partam primeiro. É com imensa tristeza e dor que nos despedimos de Sujão Zanoni, que possamos aprender com esse cara, que mesmo tendo estado pouco tempo entre nós, nos deixou vários legados. O legado de respeitarmos nossos pais, as pessoas, o de ser humilde, o de acreditar em nossos sonhos e tantos outros. Mais um em especial, o de acreditar e ter fé no Deus que nos criou. Descanse em paz, eterno ídolo Sujão Zanoni. Esses são os sinceros sentimentos de toda a família Motocross. Neste momento... Neste momento também, quero deixar claro que o pessoal de São Mateus também faz uma belíssima homenagem a essa, antes de piloto, esse ser humano maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado Sujão Zanoni. Tendo uma fita preta com o nome dele gravado em todas as motos. E neste momento, como começamos com um minuto de silêncio, eu quero que a gente termina com uma salva de palmas muito forte, porque ele merece. É isso aí, galera. Aonde vocês estivessem, Sujão Zanoni? Isso é pra você. Muito bem. Quando eu lhe dizia Na paixão todo dia Sempre a pessoa errada Você sorriu e disse Eu posso te aceitar